Fala galera, Marcos Juggernaut, conhecido também como Marcão dos Venenos, estamos aqui hoje na Área 51, e aí além de encontrar com o Leaf Brado, que nós vamos fazer um treininho aí de perna, aqui eles estão também, e aqui nós temos três atletas em preparação, três atletas que vamos competir em breve, acho que o mais recente aqui agora é o Panda, vai competir semana que vem, falta apenas oito dias para a minha competição, sábado, sexta-feira, sexta-feira que vem já vou para a pesagem, a gente pegou para a cura, hoje eu mandei 9 litros, não, 10 litros, acabou agora em mim, 10 litros de água, foi 5 refeições para eu ter que fazer 1 hora de carga, e a última refeição, eu disse, vou, meu pai, chegou lá, uma semaninha para eu beber, uma semana para eu beber, daqui a pouco nós vamos mostrar um pouquinho aí do shape do Panda, o meu faltam 4 semanas, eu sou o próximo aqui da fila, e aí o Leaf Brado, 6 semanas, 6 semanas, o campeonato dele, o Eli já é pró, ele vai competir no campeonato lá do Ironberg, no ABC, valendo vaga para a Olímpia, e se Deus quiser, o pai vai conseguir essa vaga, e ele está aí na muda para o próprio carro, para o Olympia, valendo vaga então para o Mr. Olympia, e aí ele vai mostrar essa vaga aí, vamos mostrar, então nós estamos aí, uma semana, na Peak Week já, o Panda, vai competir daqui uma semana, o meu 4 semanas, e eu errei daqui 6 semanas, vamos falar o verão, meu pai, conta um pouquinho aí da sua história, como você começou aí no bodybuilding, você é mais novo também, né, você está aqui, sim, tem 23 anos, 23 anos, só já, tá, pô, shape já, hein, é, fio, o bicho tá, tem 23, ele tá shapeado, eu tenho 23, e tô acima do peso, tá foda, eu com 23, tava muito perto de você não, hein, é, rapaz, eu, na verdade, minha história começou mesmo na capoeira, né, eu era um moleque de uns 38 quilos, suécte homófobo, pra quem sabe, 38 quilos, então eu era na academia com 38 quilos, comecei na verdade, qual altura? Eu tinha 1,70, 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 1,75, eu achava que eu era só cabeça só, é só palito, pai, se fosse, é, porque assim, eu era um cara que lutava capoeira, né, então a capoeira exigia muita força e muito desgaste físico, né, Muita força Então não engordava nunca Então conforme eu fui passando por esse processo De esporte da capoeira Eu defini absurdamente E aí quando eu cheguei com meus 13 pra 14 anos A galera começou a elogiar E quando eu bati já o nosso pai Aquela finura toda Aquele cabo de vassoura A galera falava assim E eu não sabia nada de esporte Nem sabia que existia isso Então a galera começou a falar Que você achava bonito E se eu for mostrar foto pra vocês Rapaziada, você ia falar Não, mentira, isso aí era de outro mundo Mas realmente, claro A galera elogiava muito Então você começou na musculação Aí eu fui lá na musculação mesmo Quando eu comecei Comecei com 19, né Foi na época que eu entrei no quartel Entrei no quartel com 18 anos E dentro da sessão de educação física Na CIFAS 114 Que era a área operacional do quartel Eu sou infantil Eu entrei no quartel Fiquei na sessão de educação física E aí vim aqueles férios todos Comecei a treinar Comecei a treinar Comecei a treinar E eu fazia muita flexão Tinha o tritoral mais ou menos E a galera Vai competir Ainda era leigo nessa época Em 2018 2018 Eu era muito leigo Em questão de esporte E aí eu comecei a me interesse Comecei a pesquisar no YouTube E tal Comecei a ver a galera Grandão lá Falei Não tem coisa mesmo Eu acho que foi em 14 anos É? Em 14 anos Eu tenho 28 hoje E tu falava nisso E você falou em 2018 2018 foi quando eu conheci É, com ele o figurado aqui Comecei lá Lá no Nester Olimpia Naquela época Estava sozinho Aí eu te dei uma moralzinha lá Você também me ajudou Com um negócio Estava precisando lá também Então assim Desde ali a gente já E desde então A gente fica nessa de combinar De vamos treinar junto Vamos treinar junto E nunca lhe dava certo E aí hoje Que a gente não combinou Absolutamente nada Deu certo A gente conseguiu fazer um treininho Um treininho vírgula É, até domingão No domingão É um fietão legal Totalmente estrepecioso Esmagando Chegando aqui Esmagando as pernas Então pra resumir galera Resumir mesmo 2020 Mas não Foi meu primeiro campeonato Fiz uma preparação rápida Fiz a minha preparação De 3 meses Mais ou menos Em 2020 subi Subi com 74 quilos Peguei top 3 Entre 45 atletas Que tinha lá em Salvador Né E aí no segundo campeonato Que foi 6, 7 meses depois Que foi o Olimpia Que esteve aqui Eu peguei top 2 Né Com 84 quilos Nesse momento Ele dormiu bastante né 2 quilos De um campeonato De outro Hoje em off Eu estou batendo 90 quilos Em off Agora nesse campeonato Provavelmente Eu subi com uns 85 84 Mais 5 Mais denso É bem melhor né A gente parabéns né Muito bom A evolução boa aí Outro também Que evoluiu bastante Foi o Elif Brado Porque em 2018 Agora eu estou com 90 E Pesava menos de 70 quilos Porque a categoria dele Era até 70 quilos Até 70 eu já estou com 90 E hoje Está pesando mais ou menos Mais de 90 quilos E pegou o Procard Tem pouco tempo né O Procard no passado Foi lá no Rio Não tem nenhum ano Que você pegou o Procard Não tem Não tem nenhum ano Que pegou o Procard E já fez a estreia E agora é Tentar o Olimpia Pegar a vaga E ir embora Para o Olimpia Cheio também Muito bom E ainda faltam 6 semanas Para o Panac Ele pode Se pintar Tá bom Não é a toa Que o nome é Enfiprado Então é isso aí galera Nós vamos Ficando aqui Depois nós vamos mostrar Também para vocês Então Treino Que a gente fez Aí de perna Só que aí O treino foi só Eu e o Eli O Panta chegou depois Ele fugiu Do treino de perna Ele foi fazer costas Vai ter a próxima Mas Depois nós vamos fazer um treininho também Com o Panta Eu vou voltar aqui E vou combinar com ele Vamos testar Se ele está realmente Treinando pesado mesmo Ou se é só Só conversa mesmo Então é isso aí galera Valeu E o resultado Tá bom Vamos embora